Olá, tudo bem? Gente, o Corinthians está na Libertadores. Quem diria, hein? Quer dizer, ainda falta um joguinho, mas eu já tô contando com o Corinthians na Libertadores. Que é o Cruzeiro, não sei, né? Você vai ter condição de chegar lá. Agora, gente, com um a mais o Galo foi humilhado, hein? Aquilo que é humilhação, hein? E a vaquinha do Corinthians está a pleno vapor e já foi pago o primeiro boleto, ó. Aí não é que nem a diretoria, não, não, que vai pendurando aí, ó. Já foi pago. O Edinaldo, presidente da CBF, fez uma manobra lá, sabe pra quê? Pra ficar na presidência até 2034 na CBF. Rapaz, aí você sabe que é remunerado lá, né? Presidência e os cinco vice-presidentes. É mais de cem mil mensal. Até eu também quero. O Yuri é seleção? Já? É, né? O Corinthians vai baixar na guarda, no Brasileirão? Ou vai seguir naquela toada? Vai, né? O Santos ainda está sem treinador, gente. Foi buscar um em Portugal, o cara tem que esperar esfriar a abacalhoada dele lá, porque senão ele não vem. Então vamos buscar um aqui, uma picanha na Argentina, né? Treinador do Vélez. E o gás do Palmeiras acabou? Estamos de volta com as novidades do esporte, vamos começar com o Brasileirão. Brasileirão chegando na sua última rodada. Nós tivemos agora Cuiabá 1, Bahia 2. Bahia conseguiu subir um pouco aí lá para a Libertadores, né? Criciúma 2, Corinthians 4. Eita, depois de estar perdendo por 2x0 no primeiro tempo, o Corinthians virou, reagiu e virou bonito. E o Eli Alberto, inspirado, fez dois gols, auxiliado pelo Romero. Depois desses dois gols, depois dessa virada e da somatória do campeonato, o Yuri tem vaga na seleção? Veja bem, gente. O Corinthians tem sete vitórias seguidas. E é por isso que está na faixa da Libertadores, né? Porque se não tivesse dado essa reagida aí, ó, estava aí no lugar do Fluminense de hoje aí rezando nos terreiros aí para São Jorge dar uma mão. E ia para o rebaixamento. Essas sete vitórias foram fundamentais. E o time entrou em campo devagar contra agora no último jogo. Entrou com problema. Nada mais, nada menos do que com nove jogadores pendurados. Aí o cara não põe o pé na bola, né? O cara tira para não, né? Tirou o pé demais e perdia por 2x0. Depois, perdido por um, perdido por mil, foi para cima e virou o jogo. E a Calmaria está chegando ao Parque São Jorge. É, isso é bom, né? O Corinthians devia dinheiro ao zagueiro Balbuena e estava pendurado na FIFA. Aí o que que fez? O Corinthians foi lá, hein? Pagou. Tá livre. Não, negócio de transfer ban aqui não. É pra lá. Outro jogo. Vasco da Gama 2, Atlético Goianiense 2. O Vasco estava perdendo de 2x0 em São João do Mário. O Atlético Goianiense também, ó. Já estava rebaixado. Começou a complicar o Vasco aí. E o Flamengo? O Flamengo chegou a fazer 3x0. E o Inter quase empatou. O Internacional do Porto Alegre perdeu a invencibilidade de 16 jogos. É, também esse jogo aí não valia mais nada, né? Acabou. Grêmio 2, São Paulo 1. Também não valia nada. E no final, esse Renato se acha que é interessante, né? O cara é mascarado, hein, gente? É todo cheio de 9 horas, todo cheio de nó pelas costas. Aí proibiu o jogador de conversar com a imprensa. O que que é isso? O jogador não pode dar uma entrevista? Ele manda no time, mas não na pessoa do jogador, né? E o Bragantino? Vacilou e empatou em casa contra o Cruzeiro. Que pode ficar de fora da Libertadores com esse resultado. E vai pegar... É bucha agora na última rodada. Já já nós vamos falar dessa última rodada agora. O atleta paranaense empatou com o Fluminense. Gente, que jogo difícil, hein? De assistir. E o Fluminense corre risco. Ele tem que ganhar a sua última partida contra o Cuiabá. Cuiabá já está rebaixado, vai entrar tranquilão. É um time bom também. Vai dificultar para o Fluminense. Nós tivemos ainda vitória da Bahia 2, Fortaleza 0. Fortaleza, ó. Uma vitória que coloca o Bahia na Libertadores. Muito bom. Veja como é que ficou a classificação aí. Primeiro, o Botafogo tem 73. E o segundo, o Palmeiras 70. Só esses dois times aí aspiram alguma coisa. O resto é tudo igual. Agora vamos ver. O Flamengo lutou, lutou, gastou muito. Ficou em terceiro com 66. O Inter 65. Fortaleza 65. O São Paulo 59. Bahia, Corinthians e Cruzeiro disputam duas vagas para a Libertadores. Duas. O Bahia tem 50 pontos. O Corinthians tem 50 pontos. E o Cruzeiro tem 49. Desses dois aí, eu acho que o Cruzeiro vai rodar. Por quê? Porque o Cruzeiro pega o Palmeiras dia 4, agora, quarta-feira, às 21h30. Vai ganhar do Palmeiras, gente? O Palmeiras quer ganhar esse jogo. O Palmeiras quer ganhar esse jogo e quer torcer por uma derrota do Botafogo frente à Internacional. Ou seja, o Palmeiras ainda sonha e vai fazer de tudo para vencer. E sabe o quê? Vai ajudar o Corinthians. Quem diria, hein? Palmeiras ajudando o Corinthians a disputar a Libertadores. Ô, bundão que dá a volta, hein? E o Corinthians vai jogar contra o Bahia. Manhã, terça-feira agora. Eu acho que o Cruzeiro dançou. Vamos ver o rebolo aí. O Atlético Goianiense e o Cuiabá estão rebaixados. Bragantino tem 38 pontos. Joga quinta-feira contra o Clube Atlético Paranaense. O Clube Atlético Paranaense está fora de perigo. O Criciúma tem 38 pontos. Vai pegar o Flamengo na quarta-feira, às 8h da noite. Vai ganhar? O Fluminense tem 40 pontos e vai jogar contra o Cuiabá já rebaixado. E parece, pelo andar da carruagem, que o Fluminense vai escapar. Libertadores. O Atlético Mineiro ganhou do Botafogo no sonho. Dormiram sonhando com a vitória, né? Gente, que barbaridade. Foi um jogaço, hein? O Atlético Mineiro vacilou muito, mas muito, muito. Muito toque para cá, muito toque para lá e nada de chutar em gol. E quando chutava, ó... Botafogo é campeão. O Metafogo é de futebol e regatas, panquista, comemora, libertadores. 3, 2, 1... Não, só não, só não, só não, só não. Não! O Botafogo, digo, Joe Textor, investiu muito no fogão e está agora tendo retorno. A premiação do Botafogo foi fantástica, quase 200 milhões de reais. Deu 137 agora, mas tenho mais para trás um pouco, quase 200. E pode entrar mais dinheiro, porque vem aí a tal de Recopa. O que é a Recopa? É o tiratema para ver quem é o bom da América. O Racing, que vendeu, que venceu a Sul-Americana e o Botafogo, que venceu a Libertadores, vão disputar. Mas, olha, a responsabilidade de um jogador quase botou tudo a perder. O cara é expulso com 30 segundos de jogo. E ele confundiu marcação forte com lesão corporal. É rua, é cartão, é vermelho. E devia ser punido pelo clube também, né? Quase todo projeto do clube, do Botafogo, 30 anos sem ganhar nada, quase foi a perder. Já não perdeu porque o Galo é fraco, né? É fraco e também não ganhava 10 jogos. Mas quando o vento sopra a favor, o Botafogo já é campeão da Libertadores, está perto de ser campeão do Brasil, está perto de ser campeão da Recopa e agora tem vaga garantida no Mundial. É mole ou quer mais? O time estava lá embaixo jogado, né? Agora, tem que aproveitar essa fase porque essa fase passa. Passa, lembra que a do Palmeiras passou, a do São Paulo, o Flamengo? Agora, fase ruim que não quer passar é a do Atlético Mineiro, hein? 10 jogos sem perder. Ele não sabe que é uma vitória até agora. E o pior, vai jogar daqui pra frente 6 partidas com portões fechados. Polição pela briga da decisão da Copa do Brasil. Seis. E os cruzeirenses, né, estão dando risada do Galo aí. É, mas não é bem assim não, gente. O fato é que Minas Gerais está com dois vices nas costas, dois cheirinhos. Cheiraram assim, mas não conseguiram, né? Um do Cruzeiro contra o Racing e esse do Galo contra o Botafogo. Ou seja, é o roto falando do esfarrapado. E em meio a tudo isso, o Flamengo aproveita. Pra mostrar o seu futuro estádio que deverá estar pronto em 2029. Tomara que não seja igual o estádio do Santos, né? Que todo mês tem uma reunião, uma reunião, uma baquete, não sei o quê, e ninguém virando, né? Gente, já já chega o Campeonato Paulista, que esse ano vai apresentar muitas novidades. Uma delas, e o Palmeiras vai aproveitar, o Palmeiras vai disputar as primeiras partidas com o time reserva. Ela pode, né? Põe uma molecada ali e tal, né? Antigamente não podia. Agora, será que o Abel vai abrir mão de mais um título, né? Porque parece que está fácil agora, né? Já está embalado, mas vamos ver. E a vaquinha do Corinthians? Gente, tentaram invadir o site do Corinthians pra meter a mão. O que é isso, hein? Logo ali, cara, não pode. Ali é sagrado, é postado, né? Olha aí o primeiro boleto pago. R$ 15.186.220,64. Primeira parcela paga. Compromisso honrado. Botaram assinatura lá, mas nem precisava, né? Só um cabelo de virgola, assim, do presidente da FIAL, está resolvido. Mas já apareceram por aí sites fraudulentos, né? Ao que consta, foi desviado uma boa verba aí pra esses sites aí, desses malandros que... Nossa senhora, tinha que pegar esses caras, hein? Agora, gente, quando for doar, tenha um cuidado de verificar se o site é mesmo oficial. As doações são de R$ 10, R$ 20, R$ 50, R$ 100 e até mais. Se quiser dar mais, dá mais, né? Se quiser dar mais, dá mais. É que nem aqueles caras falam lá pra receber um dinheirinho dos fiéis lá, né? Eu quero 10 fiéis aqui com R$ 10, R$ 10, em lota. 30 fiéis com 20, fiéis da torcida, viu? Bem entendendo. Agora, mil fiéis com R$ 10 mil, aí não vai aparecer ninguém. Gente, quem doa recebe um certificado de participação. Vamos ver como é que está a vaquinha agora, hein? E aí, Nícolas, como é que está a vaquinha? Deu tudo isso já? Ótimo Gente, mas os problemas do Corinthians parece que Nossa, nunca acaba, né? Resolve um, aparece outro Aquele outro chama mais um Lembra daquela cabeça de porco que jogaram lá no campo? Pois é, ela deu uma multa de 85 mil reais ao Corinthians E também porque os caras escreveram uma faixa lá contra a CBF, né? É, Confederação Brasileira de Fraude, um negócio assim parecido Foi multado E vai sair da onde esse dinheiro? Das marmitas, né? O jogador Marcelo Brigou com o Mano Meneza É um investidor de clubes Ele foi visto com a bandeira do América de Natal e já pensaram coisa Mas não é nada disso O Marcelo, que já tem participação em times aqui no Brasil e no exterior É um dos donos do América de Natal Foi lá e pá, comprou Agora, será que ele contrataria Mano Menezes para dirigir o time? Não, né? Agora, quem está à procura de técnico é o Santos Ofereceu o céu e a terra para o português Luiz Castro Ocorre que o Castro está demorando para responder, né? E o tempo está correndo Dia 11 já começa o campeonato aí A temporada do Santos nos Estados Unidos, sem treinador Aí o Marcelo tem um plano B Esse aí, ó Gustavo Quintero, que treina o Vélez da Argentina Já ligaram para lá, já acertaram alguma coisa aí e tal O ex-lateral Léo também já está na Europa tentando trazer algum jogador E formas que para o Santos, pelo menos há muita esperança em 2025 Gente, por conta dos outros resultados Com os primeiros sendo campeões e abrindo vagas Os times do São Paulo Inter de Porto Alegre e Fortaleza Já garantiram vaga na Libertadores Agora só falta ver quem é que vai se classificar, né? Cruzeiro, todo mundo torcendo contra o Cruzeiro Os corintianos principalmente Que é para o Cruzeiro não ganhar Para o Corinthians pegar essa vaga Enquanto muitos estão pensando em Libertadores De sete coisas Tem gente pensando em sair do sufoco Olha aí a turma que luta contra o rebaixamento Clube Atlético Goerias e Cuiabá já Já limparam o armário Agora, ter dinheiro é bom, né gente? Ter poder também é bom, né? Sabe por que eu digo isso? Os antigos dirigentes da CBF Só saíram por problemas com a justiça Aí entrou o Edinaldo Rodrigues com a sua turma E gostou da coisa Né? Gostou Aí aí o que eles fizeram? Uma manobra lá O Edinaldo ficar até 2034 Depois dessa última fase das eliminatórias Copa da Europa e tal A FIFA fez um novo ranking A Argentina continua em primeiro A França em segundo Espanha em terceiro Inglaterra em quarto E o Brasil em quinto Quinto Brasil Quem te viu Quem te vê, hein? Gente, hoje segunda-feira Gaviões convocou o seu pessoal Para uma reunião Às três da tarde Já foi, né? Tomara que corra tudo bem, né? Porque pode haver confronto, né? Os caras estão em pé de guerra Com esse negócio aí De tirar o presidente, hein? Vamos com calma Que o santo é de barro Vamos embora? Vamos? Mas vamos zoar o Palmeiras hoje Vamos dar uma foga pro Corito, né? Gente, o Palmeiras pede socorro ao Klaus Que dizem ser palmeirense O Rafinha que falou que o Klaus é palmeirense Lembra disso? Bom, mas o Galo não poderia escapar também Chegou a sentir o cheirinho do título, ó Aos 30 segundos Quando o Botafogo teve aquele jogador exposto Aí os caras pensaram Ah, agora com um a menos Agora é nosso Agora ninguém segurou Olha aí o seu Madruga emprestando o seu personagem Pra gente zoar o Atlético Mineiro Nós somos O Clube Atlético Mineiro Jogamos Com muita raça e amor E por fim Será que o gás do verdão acabou? É o que nós vamos ver Boas festas a todo mundo Fim de ano já chegando aí Bom fim de semana Boas férias Bom de tudo pra você Porque em esportes, por enquanto É o que há Tchau Música 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 Legenda por Sônia Ruberti